Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra, o coração. Ser mãe é andar chorando num sorriso. Ser mãe é ter um mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer num paraíso. Hoje é dia de celebrar e agradecer as queridas mães pelo amor infinito que tem aos filhos. E o Líder Piauí entrevista uma grande líder e símbolo do mais puro amor, o amor de ser mãe. Cristiane Ventura é jornalista por formação, é especialista em imagem e publicidade, como profissional de televisão atuou em três emissoras de TV do Piauí. E é professora universitária de jornalismo e publicidade. Na gestão pública foi secretária municipal de comunicação da Prefeitura de Terezina e tem forte atuação na área de consultoria e planejamento de comunicação. Há um ano e meio é sócia proprietária da Lumen Comunicação e Marketing. É também assessora de imprensa do Ministério da Saúde para o Nordeste. É casada com o publicitário Júnior Carvalho e tem dois filhos, a Tarsila Maria e Levi, que são a sua família e maior estímulo para cumprir seus desafios. E é com a Cristiane Ventura que eu tenho o prazer de começar aqui neste domingo, nesse programa ali da Piauí. Bom dia. Bom dia. Já começo emocionada. É um prazer, Cristiane, poder contar a tua história aqui. Nossa, é um prazer imenso estar aqui no seu programa. Eu acho que ele cumpre uma tarefa social importantíssima, né? Porque está estimulando pessoas a correr atrás dos seus sonhos, a desempenhar seus papéis com maestria. Essa é a nossa missão. Eu acredito muito que quando nós temos a oportunidade de olhar o exemplo de alguém que conquistou de alguma forma o sucesso profissional, pessoal, nós conseguimos também enxergar a possibilidade de querermos isso para a nossa vida. Esse é o nosso papel. Você falou bem. E você, como profissional, eu já conheço um pouco a sua trajetória, tive o prazer de conviver com você em um veículo de comunicação e sei da profissional que você é. Mas eu quero mostrar um pouquinho antes como é que começou essa história, essa busca. Você falou que é apaixonado pelo jornalismo, pela televisão. Como é que começou essa paixão? De onde vem isso, Cristiane? Olha, eu, na verdade, eu assistia muito a televisão, né? Desde a minha adolescência, já querendo desvendar bastidores, querendo entender como as pessoas produziam os conteúdos noticiosos. Assistia muito a televisão, especialmente a programação local. E aquilo me estimulava muito a querer estar fazendo jornalismo também. Então, eu estabeleci isso como uma meta. A minha família sonhava em outros caminhos para mim. O que é natural, às vezes. Exatamente. Até pelos exemplos que nós temos em casa, eles também desejam que nós sigamos a profissão deles. Mas eu tenho uma família, assim, meu pai e minha mãe, né? Inclusive, eu ia homenageá-la também, já que esse programa é especial. A Dona Sonha e o Seu Ventura, duas figuras especialíssimas e muito importantes na minha vida. Eles sempre foram muito abertos no sentido de apoiar as nossas decisões. Somos três filhos, né? Então, quando eu decidi fazer jornalismo, eles deram força. Pode ir, que a gente está aqui na retaguarda. E eu fiz, prestei vestibular e já comecei a me apaixonar no início logo. E quis vir para essa casa. Eu comecei aqui na TV Antena 10. Comecei aqui na TV Antena 10. Você falava isso nos bastidores. Tony Trindade, ele abriu as portas para mim. Na verdade, era o começo da internet, né? E uma prima, a Jailza, ela conseguiu falar com o Tony na internet. Disse, olha, eu tenho uma prima que é alucinada pela televisão. Especialmente a TV que você dirige. Eu disse, pois, diga para ela vir aqui conhecer a TV. E eu vim fazer uma visita e quando eu cheguei aqui, eu propus a ele que ele me deixasse ficar. Nem que fosse para faxinar a emissora. E comecei a estar de alí, nunca mais eu saí do meio da comunicação. Eu já fui estudando e atuando. Ele tem essa capacidade, ele consegue enxergar além dos olhos comuns. Impressionante, impressionante. Historicamente, a gente tem aí vários outros profissionais da área que também tiveram essa mesma oportunidade levada pelo Tony. Ele é um grande líder, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí você se formou, começou então na comunicação. Os maiores desafios que você encontrava enquanto líder? Eu acho que as pessoas, elas ainda não estão preparadas o suficiente para encarar alguém que possa dar comandos, sem que isso possa parecer uma autoridade acima dos outros. Principalmente a gente está lidando com jornalistas, em que nós somos preparados para operacionalizar na profissão. Aí de repente alguém está gerindo e aí parece estranho, nós somos colegas, de repente alguém está mais acima. Acima, supostamente acima. Exatamente. Eu tentei encarar de uma forma diferente. Colegas, parceiros. Então, eu não tive muitas dificuldades nesse sentido. A dificuldade maior era lidar com, digamos, egos. Pessoas de perfis muito diferentes. Mas tentei fazer isso da melhor forma possível. Você precisava inspiração em alguém para fazer isso, Cristiane? Na verdade... Você tinha alguns modelos que você vivia dessa fonte e acabava seguindo esses exemplos? Eu sei dizer para você que especificamente um ou outro profissional, não. Mas eu sempre busquei o que está acontecendo na atualidade, quais são os cases de sucesso que estão fazendo as coisas acontecerem positivamente. Uma pessoa que eu gosto muito, que chama João José Forni, que ele é um líder também na área de comunicação e lidar com equipes. O exemplo da Maristela Mafei, que é uma profissional da área de comunicação com história de sucesso. Digamos que eles me inspiraram bastante. Eu acho importante você mostrar isso para o nosso telespectador. É que você busca outras fontes. Sem dúvida. Às vezes você está muito focado ali só no seu mundo, no que você está vivendo e deixa de beber outras fontes, de enxergar outras perspectivas. Sem dúvida. Esses desafios de liderança que você teve na área privada, você também, obviamente, na área pública, que você teve uma passagem importante por essa área, você também deve ter levado esses conhecimentos adquiridos na área privada para a pública. Mas existe uma diferença aí. Muito grande. Qual é a grande diferença disso? Um impacto. Digamos que a lógica na iniciativa privada é que as coisas aconteçam para servir bem. No setor público, essa lógica também deveria funcionar. Mas existem muitos vícios que impedem que as coisas funcionem dessa forma. É uma questão cultural, de educação mesmo. Eu sofri esse impacto. Porque a iniciativa privada está visando lucros e ela não tem muito tempo a perder na hora de buscar esses resultados. Ela implementa as ações e se não funcionou, ela tira... Ela investe e quer resultado. Exatamente. Quem não estiver funcionando dentro dessa lógica, sai fora. O setor público tem essa dificuldade. O servidor público, ele passa por um concurso para que ele seja avaliado. Os mecanismos de avaliação, na verdade, é a resposta que a população vai falar com relação a isso. E esses mecanismos de avaliação são muito difíceis, porque esse público é gigantesco. É gigantesco. A gente não consegue mensurar isso com muita propriedade. Como lidar com esses desafios. Mas eu quero que você responda. Daqui a pouquinho eu vou chamar o nosso patrocinador. Vamos ao VT da Intermed. Estar com saúde o tempo todo é o que todos queremos. Para trabalhar. Para produzir. Para divertir. Para viver. O Intermed sabe disso e oferece a melhor solução e plano de saúde empresarial. Com carência zero para grupos a partir de 30 pessoas. Intermed empresarial. Colaboradores cheios de saúde. O tempo todo. 32 30 7700. Cristiano, como lidar com esses desafios que você acabou de citar? Para quem está galgando aí talvez um lugar na gestão pública, o que fazer para lidar com esses desafios? Eu acho que primeiro acreditar naquilo que você pretende fazer. Ter um propósito. Você precisa ter um propósito. O outro ponto importante é planejar. Você precisa planejar. E encontrar aliados que te dê suporte nesses desafios. Porque você não faz nada sozinho. Falou uma coisa fundamental. O planejamento. O planejamento é algo importantíssimo. Nós temos um quadro chamado Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX É uma ferramenta de planejamento pessoal. Você tem a oportunidade, usando essa ferramenta de autoavaliação, Conseguir enxergar algumas áreas prioritárias da tua vida Para que você possa estabelecer um planejamento. Para daí melhorar os resultados. Eu vou pedir a você que preencha a nossa Roda da Vida. Mas vamos para um intervalo. Quando voltarmos do intervalo, a gente volta mostrando o resultado da tua Roda da Vida. Tá certo? Vamos então a um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com o resultado da Roda da Vida da Cristiane Ventura. Tchau. 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 Tchau.